Bom, vamos ver como é que a gente conecta, então, o computador com o projetor. Para quem usa Windows Vista ou Windows 7, o grande macete é a tecla Windows mais P. Então, a tecla Windows P vai levar você a esse menu. Esse menu lhe dá as opções de configuração de como o teu computador vai se conectar com o projetor. Então, você pode deixar a imagem só no computador, você pode deixar a imagem só no projetor, ou você pode duplicar, ou seja, um clone e a imagem que está aqui é exatamente a mesma que está aqui, ou você ainda tem a extensão da área de trabalho, ou seja, esta é uma parte e esta é outra. É como se elas estivessem uma do lado da outra, né? Você estende a área de trabalho, então, vai passar uma imagem no seu computador e uma outra imagem no projetor. Essas são as opções. Então, para quem usar o Windows 7 ou o Windows Vista, basta clicar na opção desejada, tá? Macete e tecla Windows P. Muito bacana. Quem usar o Windows XP, como eu, existe sempre um atalho, né? Normalmente, o atalho é alto F5. Mas eu prefiro fazer isso manualmente, porque o atalho varia muito. Então, você vem aqui, clica com o botão da direita, na área de trabalho, e vem em propriedades. Em propriedades, você vai em configurações. Em configurações, você vai em avançados. E aqui, você sempre tem a tua placa de vídeo, seja ela qual for, vai estar aqui. Vou clicar aqui, e daí você vai para o controle da placa de vídeo. Então, aqui eu entrei no controle da placa de vídeo, tem várias opções. E sempre tem uma opção, que é o gerenciamento de vídeos, ou qualquer coisa assim. Então, aqui tem a propriedade dos vídeos. Veja, como eu não estou conectado ao projetor, ele não me dá as opções. Mas ele teria as mesmas opções. Só o computador, só o projetor, o clone, ou a tela estendida. Então, assim que você chega facilmente na tela de configuração de como você vai projetar a tua imagem. Vou fechar aqui. E vou mostrar aqui um outro macete importante. Sempre, sempre que você for projetar a imagem, você configura a tua projeção para 600x800, que não tem erro. Então, você vem de novo aqui, clica com o botão da direita, propriedades, configurações, e aqui você joga 600x800. Esse não tem erro, tá? Vai dar sempre certo. Se você quiser colocar a configuração um pouco maior, que o teu projetor é um pouco melhor, aí depende muito do projetor, tem que fazer alguns testes. Mas se você não puder arriscar, 600x800 dá sempre certo. Basta clicar em OK, que ele vai jogar a configuração para 600x800. Agora, vamos abrir um arquivo do PowerPoint. Bom, quando você estiver usando o PowerPoint, e você for fazer uma apresentação, e você usar a tela duplicada, né, ou clone, então significa que o que estiver aparecendo aqui, vai aparecer para todo mundo. Então, se eu entrar em apresentação de slides e do começo, eu estou vendo a apresentação no meu computador, e as pessoas estão vendo a apresentação no projetor. Vou dar um ESC agora para sair daqui. Existe uma outra opção que vai funcionar apenas na tela estendida, tá? Que chama-se modo de exibição do apresentador. Ou seja, você vai ter uma exibição para o projetor e uma exibição especial para o teu computador, aonde você vai ter tempo, vai ter o próximo slide e vai ter as suas anotações. Como você faz isso? Você vai, primeiro, clicar nessa opção, que aqui ele vai dar erro, porque eu estou sem um outro monitor. Vou cancelar. E aqui você vai selecionar o monitor da apresentação e o monitor da tela especial. Sempre o monitor principal é o seu computador, então você vai colocar monitor principal aqui. E aqui você vai escolher a resolução, novamente, 600x800 é o número que resolve todos os nossos problemas, tá? Então é assim que se configura aqui. Agora nós vamos para um outro vídeo tutorial, que a gente vai repassar isso, só que como as imagens não estão tão nítidas, porque é de uma filmadora, eu preferi mostrar antes aqui para ficar bem claro essas opções. Então, o primeiro macete que nós vamos mostrar aqui é colocar a tela na configuração para projeção. Então, sempre que você for trabalhar com projeção, você coloca em 600x800 que você está em uma configuração segura, né? Vai dar sempre certo na projeção. Então, esse é o primeiro passo. Você coloca em 600x800. E daí agora você vai jogar a imagem para a televisão. Para jogar a imagem para a televisão, para quem não tem o macete de usar a tecla Windows P, no caso do Windows XP, pode configurar manualmente. Então, você clica com o botão da direita, vem em propriedades, daí você vem em configurações, avançadas. E em cima aqui vai ter a sua placa de vídeo, certo? Clicou na placa de vídeo, você vai no item propriedades gráficas. No caso aqui, eu vou pedir para ele mostrar as propriedades gráficas na bandeja. Então, eu vou aplicar e veio o item propriedades gráficas aqui para a bandeja. Eu vou dar OK. OK. Se eu vir agora em propriedades gráficas aqui, eu vou ter as opções para aparecer no notebook, para aparecer no monitor ou para aparecer nos dois. Ele tem a opção clone, ou seja, a imagem que está aqui vai ser a mesma que está no monitor. Então, eu vou colocar como clone e vou dar OK. Então, percebam agora que a imagem que está na TV é a mesma que está no computador. Vou para propriedades gráficas de novo e vou colocar como área estendida, ou seja, vão ser áreas separadas. O computador vai ser uma tela e o monitor vai ser outra tela. Então, eu dei OK. Dei OK aqui. Então, aqui no computador eu tenho uma tela e observe que quando eu saio com o mouse do lado aqui, eu saio com o mouse do lado aqui, eu chego no monitor. Estão vendo? Então, a hora que o mouse vem para cá, então é como se fosse uma extensão da tela da área de trabalho. Por que isso é importante? Duas coisas. Se você vai dar uma aula apresentando links e entrando em sites, por exemplo, se eu entrar num site aqui e pedir para entrar num link ou qualquer coisa, ele só vai aparecer nessa tela, não vai aparecer na outra. Então, para esses casos em que você vai dar aula com links e online, é melhor você usar a configuração de clone. Certo? Configuração de clone. Qual que é a vantagem dessa configuração de tela estendida? Quando você for fazer uma apresentação PowerPoint, então aqui eu estou abrindo PowerPoint, em apresentação de slides, você tem uma opção que você tem que marcar, chamada usar modo de exibição apresentador. Esse usar modo de exibição apresentador vai fazer com que a apresentação apareça numa televisão e na outra você consegue monitorar a sua apresentação, com o tempo e tudo. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, eu clico nessa opção, aí eu coloco a resolução 600x800. E aqui o monitor, o monitor principal é sempre o teu computador, então você deixa aqui a apresentação vai ser no monitor 2. E daí eu dou início à apresentação. Então, veja que no monitor você tem a apresentação e no computador você tem aqui o seu slide, o tempo, né? Os próximos slides e as anotações que você fez para essa apresentação. Então, eu vou dar um ESC aqui para sair da apresentação. Então, sempre que você clicar aqui e colocar anotações, ó, para você falar, se você estiver usando este modo, Iniciar do começo, as anotações vão aparecer aqui. Lembre que esse modo de apresentação, esse modo de apresentação tipo apresentador, só vai ser possível se você tiver tela estendida, não tela clone.